O Senhor não abandona os que esperam nele Suas mãos estão abertas para abençoar Ele sempre socorre os que clamam Só recebe quem pede, só acha quem procura O que bate vê as portas se abrirem E na hora certa o milagre vem Se você precisa de um milagre, Deus tem Deus tem um milagre certo na hora certa Pra você também Deus tem um motivo certo pra cuidar Da tua vida como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, então vem O milagre que você precisa, Deus tem Só recebe quem pede, só acha quem procura O que bate vê as portas se abrirem E na hora certa o milagre vem Se você precisa de um milagre, Deus tem Deus tem um milagre certo na hora certa Pra você também Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém Estou falando de um milagre, Deus tem Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, então vem O milagre que você precisa, Deus tem Direção, solução, olha meu irmão Deus quer te ajudar a chegar do outro lado Mesmo que as circunstâncias digam não Que o fardo esteja muito pesado Não desista, desista, meu irmão Siga em frente, em direção ao seu alvo Porque Deus não tem limites Seu amor não tem limites também Se você precisa de um milagre, Deus vem Deus tem um milagre certo na hora certa Pra você também Deus tem um milagre certo na hora certa Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, então vem O milagre que você precisa, Deus tem Se você precisa de um milagre, então vem O milagre que você precisa, Deus tem Se você precisa de um milagre, então vem Se você precisa de um milagre, então vem Você tem um milagre, então vem Legenda Adriana Zanotto